Salve rapaziada, mais um vídeo, mais um escape aqui na motocar Queria agradecer você que tá inscrito no nosso canal, você que não é inscrito já se inscreve Rapaziada, deixa o seu like também aí pra fortalecer, beleza? E outra coisa, vai lá no Instagram, todos os dias a gente tá postando vídeo novo lá no Instagram Nos stories nosso, tá dando uma visualização boa, rapaziada, tá acompanhando, comentando bastante lá no nosso Instagram, beleza? Ajuda a fortalecer lá, que é da hora, da hora o nosso Instagram, lá você vê vídeo de pessoas que comprou o nosso escapamento E aí você vê diversos tipos de moto, pessoal andando na roda, fazendo mó zoeira com o escape nosso, beleza? É isso aí, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha e todo mundo que tá comprando nossos escapamentos Rapaziada, eu vim falar aí hoje pra vocês sobre os nossos produtos, sobre a nossa mudança, sobre os nossos escapamentos Tá, que a gente tem vários modelos, tem gente que tá chegando agora no canal Não tá entendendo sobre o que que é o nosso canal, sobre o que que é os nossos escapamentos, entendeu? Então eu vou explicar um pouco aqui agora, pra você que quer comprar os nossos escapamentos, ó Temos aí vários modelos, esse aí é um pouco do nosso estoque Eu vou mostrar pra você aqui agora a nossa produção Nós mudamos de local, a gente tá num outro galpão aqui Deixa eu fazer um 360 aqui pra vocês verem, ó Esse aqui é o nosso novo local aqui agora, tá ligado? Aí, ó Então é isso aí, aqui a gente tem uma produção que é onde fica os estoques nossos E o escapamento vem passando, cada área que ele vai passar aqui, ele vai ficar de uma forma Então a gente vem trabalhando, a gente tá tentando organizar isso ainda Tem coisa que a gente tá acabando de montar Igual as mesas, essas aqui são as mesas de trabalho E aqui no caso a gente vai montar mais algumas morsas aqui, ó Pra você ver como é que o escapamento fica, ó E aqui a gente separa as peças deles, tá vendo? Aqui as flautas, ó Só pra você ter uma ideia como é que é feito o nosso trampo, ó A flauta, pra você ver se pode... São medidas diferentes Cada peça do jeito, tá vendo? E a gente tem aqui uns moldes também, tá ligado? Os protetores Tá aí os escapamentos, tá tudo aí, ó Sendo feito, tá ligado? Vários tipos de escapamento a gente faz aqui Todos os modelos, tá? Temos aqui alguns que tá parcialmente pronto, tá ligado? 160 e tal Temos um estoque bacana de escapamento pronto Eles vão pra pintura aqui, essa parte aqui é da pintura Então a gente vai fazer uma pintura aqui Aqui é outra área também que a gente faz Então assim, o escapamento, cada parte que ele vai passando Ele vai ficando de uma forma, entendeu? Então isso é só pra vocês entenderem, pessoal Conhecer, porque tem gente que não conhece O que a gente faz? A gente faz o escapamento dois em um Ele funciona dois barulhos num escapamento só Seja ele estralador Ou seja ele esportivo Que é o estralado grave que a gente tem Rapaziada, o seguinte O nosso estoque hoje funciona assim A gente tinha uma limitação antes Tipo, se você comprasse o nosso escapamento Demorava aí em torno de cinco até dez dias úteis Pra poder enviar o escapamento Hoje, a gente tá trabalhando Tipo assim, se você compra hoje o escapamento A gente envia amanhã Lógico que você tem que confirmar Se tem em estoque o modelo da sua moto Se é a moto tradicional 160, 150 A gente sempre tem em estoque Então se você comprou hoje A gente tá enviando amanhã Chega rapidinho pra você, beleza? E a gente trabalha também Com uma transportadora Não é os Correios Correio tá muito ruim Os caras jogam as caixas Estraga tudo E a gente fechou o parceria com uma transportadora top Então entrega em qualquer lugar do país Mano, só fazer o pedido WhatsApp na descrição Tá tudo aí Só fazer o pedido do escapamento Manda pra mim aí na hora que você for chamar Manda qual moto Ano e modelo é a sua Que aí na hora que eu ver a sua mensagem A gente já vai mandar o link certo Pra você já fazer o pedido Entendeu? Você fazer o orçamento Eu mando um link Você faz o orçamento De parcelamento De frete E tudo isso Aqui ó O nosso escapamento Ele vai desse naipão aqui ó Esses dois aqui ó Eles já estão embalados Tá? Que é uma 150 SD2009 grave Tem que também uma 150 DMK Toda estralada Então tem um grave Estralado aqui Esse aqui já é pra ser enviado já Então o escapamento Vai desse naipa aqui ó Já é modelo novo nosso Poucas pessoas que agora Os que compraram agora Dessa semana pra cá Que tá recebendo essa caixa De snipe Tá? Então o escapamento Vai aí pra você ver As nossas caixas Tá tudo aí ó Vai Vai dar hora o escapamento Tô chegando aí Você não vai ter gasto nenhum É só chegar e instalar Vê o vídeo de instalação Dá uma entrada no nosso canal E vê os vídeos antigos Temos vários vídeos aí Diferentes Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos Antigos Que aí você vai ver Instalação de 160 De XRE De bros Tem todas as instalações De vários modelos É simples Você mesmo instala O seu escapamento Isso é importante Você instalar Porque na hora de fazer A manutenção Você mesmo já vai fazer A manutenção Entendeu? Então você vai saber Qual poderá ser O defeito que vai dar Que defeito que a gente fala É de que? É a manutenção No cabo de aço Deixa eu mostrar Pra você aqui agora Esse aqui é o cabo de aço Esse aqui é a chave de mudança Tá ligado? Essa chave aqui Com o tempo Ela estraga Então as peças Vai assim Porque essa aqui Já tá pronta Já pra ser embalada Pra ser colocada Dentro da caixa Tá ligado? A gente coloca Desse naipão aqui Esse aqui é da 150 Que a gente já escreve aqui Então tem um separado aqui Tem 160 aqui também Então aí a gente Embala ele Então essa peça aqui Com o tempo Ela vai estragar Você vai ter que comprar Outra peça dessa Então é importante Você mesmo montar Porque na hora de você montar Você saber Trocar isso aqui depois Porque essa peça aqui Parou de funcionar Você joga ela fora E já pega outra peça Compre Essa aqui é barato Você vai comprar aí Coisa de 20 reais Você troca tudo aí E fica zero Tá ligado? O escapamento mesmo Não estraga Só essa peça aqui Com o tempo Médio aí 4 meses Ela já vai pro pau Isso lógico Depende do seu uso Do seu cuidado Tem que lubrificar o sistema E eu sempre falo Pro pessoal Tá lubrificando a bucha Porque é importante A lubrificação Pro sistema Ficar macio Tá ligado? Deixa eu mostrar Aqui pra você Aqui ó Mostrar essa aqui Pra você Aqui ó Aí ó Tem que lubrificar Essa bucha aqui Tá ligado? Aqui a gente vai fazer A pintura e dar o acabamento Ainda e tal Mas aqui tem que ser lubrificado Perto da molinha Tá ligado? Essa aí ainda não tá Com a molinha Mas só pra você entender Tem que bater um spray White logo ali Naquela parte ali Então é isso aí Rapaziada Qualquer dúvida Que você tiver No seu escapamento Mano Liga pra nós Manda mensagem WhatsApp Se demorar a responder Me liga Ou senão faz aquela Chamada de voz Tá ligado? Tem um telefone fixo também Qualquer coisa É só chamar Rapaziada Queria dar uma atenção Aqui ó É o parceiro aí Que comprou o escapamento Nosso O Herbert É Herbert Lá do Maranhão Comprou uma Pop 110 Pediu pra mandar um salve Um salvão pra ele Aí A nós Tamo junto Valeu Herbert Muito obrigado Por ter comprado Nosso escapamento É nós Obrigado As páginas Que tá seguindo Nós lá No Instagram Também Pessoal que tá Marcando a gente Nas páginas Tanto no Instagram Quanto no No Facebook Também Pessoal marca bastante E nós Tá sempre aí Nas redes sociais Facebook Instagram E YouTube Que é o principal Que é O nosso A nossa porta De amostra Pra quem quiser Comprar o nosso escapamento É o YouTube Beleza Se você quiser ver Qualquer coisa Você vai digitar aí Moto Carascaps Você já vai ver Tudo sobre nós Tá ligado Você que não é do canal Você que não tá inscrito É importante Se inscrever Ativar a notificação Qualquer novidade Que tiver no vídeo Vai chegar pra você E já sabe disso Beleza Aí tá aí Minha moto Pessoal Rapaziada É Teve um vídeo aí Que eu mostrei Do acidente Já arrumaram A minha moto Só essa alça aqui Que puseram Mas não é a alça Que Que tava na minha moto Não é essa alça aqui Tá ligado Eu tinha Era outra E ficou essa aí Por enquanto Mas eu vou tirar ela Porque eu não gosto dela não Certo Tá com o escape original Agora Que eu tinha tirado Tava com um 3 em 1 Tirei pra poder ir lá Arrumar e tal Pra os caras não ficar Fussando o negócio De repente Eles não me dar conta Que eu tinha que trocar o guidão Aí trocou o guidão Trocou esse aqui Tá tudo zero A asa aqui também Tá zero Essa lateral aqui Fudeu tudo Esse aqui é novo Esse aqui é novo Tá pra lateral nova Asa nova Essa frente aqui é nova Esse aqui é novo Novo Paralama também novo Certo Tá aí rapaziada Outra coisa também O adesivão nosso Tá aí O adesivão muito Chavosão mesmo Aí a gente vê Como é que o bagulho Fica louco Pelo Pelo do cabelo Certo Você comprou O nosso escapamento Vai o adesivo também Se você quiser comprar Só o adesivo também Chama no whatsapp Aí pra mim E fala Eu quero comprar Só o adesivo Que a gente manda Pra você Faz um trecho bacana Beleza De repente a gente faz Um pacotinho Com cinco adesivos Com um preço bom Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Os adesivos Fazer uma portinha Aqui pra não Que é a área de risco Tá ligado Aqui ó Os adesivão Tá aqui desse naipe Chama no whatsapp Nós vamos mandar pra você Tá ligado Nós vamos fazer Um pacotinho Com cinco adesivos Só chamar no whatsapp A gente vai fazer Um preço bacana Né Com frete e tal É isso aí rapaziada Bora pro vídeo lá Vídeozão da hora aí Acompanha esse vídeo aí Que a gente aqui Não coloca A gente não coloca Título enganoso Né A gente não é igual Esse canal Que coloca título enganoso Que vai falar mal de ninguém Mas eu detesto Entrar no vídeo Quando eu vejo O título Sem entra quente É outra coisa Então Vou mostrar pra você aí Como é que funciona O escape aí Que é o escape Da Abyss 125 Valeu Valeu É nóis Abyss ó Abyssinha 2019 Ó Zero Vou mostrar pra você aí Um esquema aqui Como é que Que faz pra você dar Um grau no seu Escapamento Pra ele ficar Daquenaipão 2500km Não 257 2500 Né 2500km Então Abyssinha zero Vamos fazer aqui Ó Esse trampo aqui Pra você ver Ó Cidade tá aí Fazer um trampo aí Pra você ver Ó Escapamentinho Tá originalzinho Tá ligado Segura aí pra mim Jão Tá afastado Eu vou ligar pra ver Ó Ó Não 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 Gaste aí pra você ver Aqui ó Vira um pouquinho pra lá Só pra pegar mais Você vai pegar dois ferros Você vai precisar de dois ferros É Mais ou menos Quarenta centímetros Esses dois ferros Aqui ó O que você vai fazer Um mais grosso Um mais fino Esse aqui é o barulho Mais alto Ou médio Mais alto Mais alto Então se você quiser um barulho Mais Se você quiser pouco barulho Você vai furar com esse ferro Esse ferro é de meia 12 milímetros Se você quiser mais barulho Você vai furar com esse ferro Mais grosso Aqui ó O ferro mais grosso É quase a medida do bico Aqui ó Tá vendo Chega pertinho aqui Tá vendo que esse aqui É quase a medida do bico Tá meio escuro aqui Mas dá pra ver Faz a medida do bico Deixa eu ligar essa lanterna Aqui pra vocês verem Aí ó Agora deu Grossura do bico E se você arrumar o outro Mais fino Ele vai ficar mais folgado Então primeiro você tem que pegar Esse mais grosso aqui Primeiro o mais grosso Segura aí Eu tô filmando Tem minha mão aqui Não vai furar ainda Só pra marcar o local Pra você pegar o mais fino Você pega o mais fino Então vamos lá Agora vou ligar pra você ver Como é que o barulho ficou Porque ele é só com o pé Mais fino primeiro Chega lá pertinho Ó Você viu aí Que o barulho ficou estralado Baixo aqui Foi estralado Mas ficou baixo Porque eu furei Com esse mais fino Tem que ter ponta Tá Então eu furei Com o mais fino Agora eu vou passar Um ferro mais grosso Filma pertinho aí Pro barulho aumentar Quer ver Lembrando Que esse ferro tem que ficar Redinho Ele vai vir Só até o meio Do escapamento Tá Não pode passar Do meio pra lá Vem vai Pra você ver Ferro mais grosso Barulho mais alto Certo Bota o cara Escapo O telefone Tá tudo aí Tá na descrição Também O whatsapp Se quiser escapamento Que eu vou ir pra eles Se quiser um escape Desse naipe aí Já com esse barulho Pra você não precisar De furar Se quiser guardar O original A gente tem também Pra vender Tá no site Tudo na descrição Aí Beleza Valeu E dá um like Pra fortalecer E deixa o comentário Valeu